O Corpo de Bombeiros está fazendo a descontaminação dos terminais do Eixo Anhanguera para tentar barrar a propagação do coronavírus. O trabalho deve ser feito pelo menos três vezes na semana. Ednair Barros conta pra gente. A Operação Eixo Anhanguera Seguro Covid-19 começou pelo Terminal Padre Pelágio, em Goiânia. O trabalho, coordenado pelo Corpo de Bombeiros, contou com 45 militares da corporação, oito viaturas. O que nós estamos fazendo aqui? A descontaminação dos terminais do Eixo Anhanguera. Esse produto chama hipoclorito de sódio. Para que as pessoas entendam em casa, ele é similar àquela água sanitária. Inclusive esse produto, se a pessoa tiver água sanitária, quiser fazer uma receita em casa, para poder fazer essa descontaminação na sua residência, 50 ml de água sanitária em um litro de água pode passar em toda a superfície. Que ali ele é um produto virucida. Quer dizer, ele mata os vírus, além de ser bactericida e matar outros tipos de organismos. Todos os envolvidos no trabalho usaram equipamento individual de proteção para evitar a intoxicação pelo produto utilizado. Se de um lado, tantos homens do Corpo de Bombeiros imprimiam esforços para deixar tudo bem limpo, de modo a evitar a transmissão do coronavírus, do outro, muitos usuários do transporte coletivo demonstravam uma conduta que ia na contramão do que determina as autoridades de saúde. O distanciamento social. Aquelas pessoas que não precisam, que não têm nenhum tipo de emergência, ou que não precisam sair, em hipótese alguma, devem permanecer nas suas residências. Todas aquelas dicas de segurança, higienização das mãos, utilização de máscaras agora, aquelas máscaras caseiras, todas essas recomendações devem ser seguidas, além, é claro, de que você deva permanecer obrigatoriamente em casa. Agora, se há necessidade de sair, o distanciamento social deve ser mantido para que a gente possa impedir a propagação desse vírus. A operação de descontaminação vai ser feita em todos os terminais que estão no eixo Anhanguera, em Goiânia. Ao todo, são cinco terminais. Inicialmente, nós lançamos a operação eixo Anhanguera seguro, Covid-19, mas isso não impede que a gente possa aumentar ou estender a operação. Vai depender muito das condições, do cenário que nós teremos, mas o corpo de bombeiros está, sim, à disposição para poder estender isso a outros locais. Obrigado. Obrigado. Obrigado.